Música Não é de hoje que eu sou apaixonado pelo Sebrae, pelo sistema Sebrae. Por quê? Porque o Sebrae ajuda as pessoas a serem donas do próprio nariz, a serem donas do próprio negócio. Cada vez que nós vamos estudar a classe C ou a nova classe média brasileira, a gente se depara com o desafio do empreendedorismo. Um dos números interessantes da pesquisa do Dato Popular para o Sebrae mostra que o sonho de ser dono do próprio negócio superou o sonho do emprego formal e de passar no concurso público. Quando a gente pergunta para os brasileiros da nova classe média se ele pudesse escolher o que ele preferia, se era ser dono do próprio nariz, ser dono do próprio negócio, Se tem um emprego com carteira assinada ao concurso público, 51% preferem ser empreendedor, ser dono do próprio negócio. Esse número é fantástico e mostra que a classe C é importante não só como consumidora, mas também como futuros empreendedores do nosso país. Hoje, a classe C consome mais de um trilhão de reais por ano. Só aqui no estado do Espírito Santo são 22 bilhões de reais que a classe C gasta consumindo. Portanto, se você é um pequeno varejista, se você é um pequeno industrial, se você tem uma pequena agência de turismo, não tem como pensar em expansão sem atender bem os clientes dessa nova classe média. O papel do SEBRAE, independentemente de qualquer coisa, é promover uma melhor gestão e fazer todo mundo ter sustentabilidade, todos os seus clientes. Então, nesse sentido, trazer alguém que possa falar dessa nova classe média, que tem 104 milhões de brasileiros, do tamanho do México quase, é fundamental para nós, porque independente de qualquer coisa, nós temos que conhecer os desejos dessa gente, para fazer os nossos clientes se venderem mais e melhor. O programa SEBRAE+, ele é composto de várias soluções. E as empresas que participam são chamadas de empresas avançadas. Por que a gente chama de empresas avançadas? Porque são empresas que já atingiram um patamar, onde elas já resolveram os problemas básicos de gestão. O programa, ele busca captar clientes do SEBRAE, que já foram clientes em outro momento, e um evento como esse só veio a contribuir para que o SEBRAE traga de volta esse empresário como cliente. Nós temos no programa hoje empresas de até três décadas, que começaram lá junto com o SEBRAE e agora estão retomando no SEBRAE+. Um evento desse é quase que um presente para esse empresário que está com o SEBRAE há tanto tempo.